Três investimentos para iniciantes. O fato é que todo mundo tem que investir nesse mercado. Todo mundo precisa de rentabilizar o dinheiro. Mas e aí Altino, eu sou iniciante. Eu não sei por onde começar, como eu faço. Me conta aí, três investimentos. É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Então se inscreva no canal, dá o like e vamos entender sobre o mercado financeiro, sobre a Bolsa de Valores e sobre os investimentos. Uma coisa que você precisa entender quando a gente fala assim, ah, vou começar a investir. Ah, vou investir só R$50 por mês. Só R$100 por mês. Ah não, eu tenho só R$30. Dentro do mercado financeiro, não importa o valor. Aqui é o primeiro passo. Você pode investir R$10 e você pode investir também R$500 mil, R$600 mil, R$1 milhão, R$5 milhões. Esses investimentos que eu vou te falar aqui, qualquer pessoa pode começar a investir e começar agora mesmo com pouco dinheiro. Primeiro investimento, poupança. Você é Altino? Não. Poupança? Não. Sai da poupança, não coloca seu dinheiro na poupança. Nós temos a taxa Selic a R$13,25. Então, tem vários investimentos da renda fixa correndo risco. A gente fala que renda fixa é risco zero. Com risco zero, que você ganha duas, três vezes mais do que deixando seu dinheiro parado na poupança. Então, quando você olhar lá, coloca seu dinheiro na poupança para ele não ficar parado. Não. Esquece, foge disso. Tem outras formas de você investir e não colocar o seu dinheiro na poupança. As pessoas gostam da poupança, colocam dinheiro na poupança, porque é um investimento mais tradicional. É isso. O que você tem que observar quando você fizer esse investimento, o primeiro parâmetro aqui que eu vou te falar é sobre a liquidez. O que é liquidez? É o prazo que você consegue resgatar o seu dinheiro. Então, quando você aplica na poupança, você consegue resgatar na hora. Você entra no aplicativo ali e faz o seu resgate. Mas tem um investimento, o primeiro que eu vou te falar aqui é o CDB. Quando você aplica em um CDB, você empresta seu dinheiro para o banco. Então, o banco vai usar seu dinheiro para trabalhar e vai pagar uma remuneração por isso. Então, o banco vai quebrar? É muito difícil, né? Então, quando você investe em CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E o banco é uma instituição muito regulada, muito fiscalizada. É uma instituição muito sólida. Então, você pode comprar um CDB de um banco e esse banco vai emprestar seu dinheiro para alguém e te pagar uma remuneração. Mas antes de você colocar o seu dinheiro, aplicar em CDB, você precisa entender isso que eu falei. A liquidez. Liquidez é quando você pode sacar esse dinheiro. Então, na poupança, você tem uma liquidez imediata. Assim como alguns CDBs, você tem também liquidez imediata. Então, por exemplo, eu tenho um CDB do banco original que hoje ele me paga 1%, 1,2% ao mês. E até as 14 horas, eu posso ir lá e tirar esse dinheiro e na hora esse dinheiro está na minha conta. Então, esse CDB é um CDB de liquidez imediata e se eu faço o resgate até 14 horas, esse dinheiro cai direto na minha conta. E o que está muito parecido com a poupança, é que a poupança vai render no máximo 0,5%. Então, se esse CDB me rende 1%, eu estou ganhando o dobro do rendimento da poupança. Com risco. Com risco muito parecido com o risco da poupança. Porque é uma renda fixa. Então, eu coloco meu dinheiro, pego lá 100 mil reais e aplico no CDB. Se eu quiser resgatar com 2 dias, Altino, pode? Pode. Se eu quiser resgatar com 20 dias, pode? Pode. Com 30, 40, 50, 60 dias, pode também. Tem um detalhe importante aqui de você entender. Sabe que se você coloca seu dinheiro na poupança hoje e resgata daqui 20 dias, você não ganha nada? Porque a poupança, você precisa de esperar 30 dias. De 30 em 30 dias, o seu dinheiro vai rendendo. Porque é o aniversário do dinheiro que você aplicou. Agora, o CDB, não. O CDB, ele é liquidez diária. E ele é rendimento diário. Então, se você coloca seu dinheiro hoje e resgata daqui a 45 dias, você recebe 45 dias de rendimento. Se você coloca seu dinheiro hoje na poupança e resgata daqui a 45 dias, você recebe somente 30 dias de rendimento. 15 dias, você perdeu. Então, tá vendo outra vantagem de se investir em um CDB? E aqui, meus amigos, nós só começamos a entender o mercado financeiro. Porque tem várias modalidades de investimento dentro aqui. Sabe aí que tem fundo de investimento? Tem bolsa de valores? Você pode comprar uma ação, você pode vender uma ação, você pode comprar uma opção, você pode fazer uma operação de day trade, que são operações rápidas, de um dia. Como assim, Altino? Você tá falando aqui que eu vou começar, mas tem como aplicar meu dinheiro com um minuto e já sacar de novo? Tem. Isso se chama day trade. É uma modalidade de investimento. Mas aí, nós já temos um risco muito maior. Então, pra você que é iniciante, calma. Calma que nós temos mais oportunidades. Mas saiba que o mercado financeiro é gigantesco. Então, tem várias oportunidades e possibilidades por aqui. Se você quer entender mais sobre isso dentro do meu canal, dê um like, se inscreva no canal, que eu conto mais detalhes pra vocês sobre isso. Esse vídeo aqui, ó, eu falo um pouquinho mais sobre essas operações mais rápidas de day trade, tá? Mas calma. Não vai fazer operações dentro do mercado sem conhecimento. E o principal investimento que nós temos hoje, com a taxa Selic a 13,25, é o tesouro direto. Você aplica no tesouro direto, você tá emprestando o seu dinheiro pro governo. E dentro do mercado financeiro, o governo, ele tem risco soberano. O menor risco que tem é emprestar o seu dinheiro pro governo. Afinal de contas, se o governo quebra, a economia toda quebra. Todas as empresas quebram. Todas as pessoas físicas também perdem dinheiro. Então, o investimento mais seguro hoje é investimento em tesouros do governo. Em tesouro direto. E você pode investir direto por dentro da sua corretora ou pelo site do tesouro. Então, tem o CDB que você investe direto pro banco. Esse é o primeiro que eu falei pra vocês. Tem a poupança que não é investimento. Corre, sai fora. Não vamos investir em poupança. Vamos colocar o dinheiro em 100DB. E pra quem quer evoluir um pouquinho mais, vamos entender sobre tesouro direto e aplicar o seu dinheiro no tesouro direto. Pegar o seu dinheiro e emprestar pro governo. Você pode fazer investimento no tesouro direto a partir de 30 reais. E você pode fazer todo mês, toda semana, todo dia. Começa um pouquinho e depois vai aumentando. Porque a ideia aqui, ganhar dinheiro, é rentabilizar. E com juros alto, quando eu falo de taxa selic, eu falo de juros. Quando eu falo de juros alto, é muito interessante aproveitar os CDBs, aproveitar os títulos do tesouro, porque nós temos uma ótima rentabilidade com risco bem pequenininho. Então, vamos juntos, meus amigos, pra você entender mais sobre o mercado financeiro. Eu tô por aqui. Aqui embaixo, eu deixo o Instagram também. Eu posto conteúdo diariamente sobre Bolsa de Valores e sobre o mercado financeiro. Altino Júnior na área. Valeu. Espero que tenha gostado e dê seu comentário aqui. Tchau.